Mensagem de aniversário para seu Sebastião Marcolino e Dona Lourdes de Oliveira Oi seu Sebastião Marcolino, olá Dona Lourdes Oliveira, parabéns pelo aniversário de vocês, que bonito, olha como Deus foi generoso, uniu vocês até na data de aniversário e juntos podemos celebrar, pois vocês completam o ano no mesmo dia, que não falte sorrisos e alegria na vida de vocês, felicidade para vocês, por este dia tão especial em que comemoramos o aniversário de vocês, parabéns, que possam ter muitos anos de vida juntinhos, abençoados e felizes, estamos em festa, mesmo alguns distantes, estamos celebrando o dom da vida de vocês dois, que o caminhar de vocês seja premiado com a presença de Deus, continuem sendo este casal maravilhoso, testemunhando que o amor é capaz de tudo mudar, feliz aniversário Sebastião Marcolino, feliz aniversário Dona Lourdes de Oliveira, uma homenagem dos seus filhos, filhas, genros, moras, netos, netas e bisnetas. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.